Senhor presidente, nobres colegas, público que nos honra com vossa presença, aos nossos amigos internautas, ouvintes da Rádio Guaíra, Facebook, meu boa noite. Eu quero iniciar aqui o meu uso da tribuna para que deixar os parabéns à comunidade do Parco Hortência e que esteve em festa no dia de ontem, foi muito bonito, muito boa, organizada, bastante gente, lotou o salão. Então eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos que foram prestigiar aquela festividade, bem como deixar os agradecimentos a toda a equipe organizadora que esteve lá durante o dia todo, trabalhando, empenhado, que mostrou que a união entre o bairro é fundamental e com certeza foi um êxito, foi um primor a festa do Parco Hortência. Esteve lá também o nosso amigo Oswaldino, Alessio, a qual aqui eu deixo os meus agradecimentos em nome... Você também? Eu não via no almoço. Ah, tá. Então deixo aqui os meus agradecimentos em nome do presidente Sérgio, que esteve também empenhado para esse acontecimento. Quero também já aproveitar, convidar a população dos bairros do Jardim Itaipu, São Francisco, Santa Clara I, Santa Clara II, Jardim Internacional, onde haverá uma reunião amanhã às 19 horas na Escola Ana Roja, na comunidade São Francisco, para que possa estar discutindo o assunto da instalação da Associação de Catadores naquela localidade. Eu estive lá semana passada, convidada por uma moradora. A gente viu que aquela comunidade, elas não querem esta instalação ali. Estou aqui frente com o presidente do bairro, o Lau, onde tem diversas assinaturas contra a instalação dessa associação. Então é muito importante que amanhã toda a população destas comunidades possam se fazer presente, né, Aline, na reunião, para que a gente possa estar falando a mesma linguagem, ouvindo os anseios da população daquela localidade, em relação à instalação desta Associação de Catadores. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui, e lá a gente vai estar conversando o que eu vi no decorrer da minha visita. Em relação aos ecopontos, também eu gostaria até de agradecer à Secretaria de Infraestrutura, que colocaram duas placas, uma no Parque Hortência e outra no Jardim Zebalos, embora sem a permissão dos proprietários do lote, mas já fizeram a retirada, a gente foi procurado pelas comunidades, fizeram a retirada, porque os proprietários não permitiram. Tinha sido acordado aqui em reunião, que isso não voltaria a acontecer, no entanto, eu não sei o que houve, aconteceu de novo, mas já corrigiram o erro, e espero, como a vereadora Elza falou, que a comunidade também tenha o bom senso, tenha o cuidado de não jogar o lixo fora da data do cronograma de recolhimento. Então vamos zelar pelos nossos bairros, para que nosso município possa ter uma limpeza adequada, uma visão melhor, uma estética muito melhor para quem nos visita e para nós que aqui moramos, que esse é o grande objetivo. Não poderia também deixar de estar somando contigo, vereadora Elza, em relação a esta questão dos cortes das horas extras dos funcionários públicos, eu também recebi este ofício circular, achei uma discordância da lei, prefeitura que sempre rege em cima da lei, em cima da Constituição, deveria então iniciar seguindo o artigo da Constituição Federal, 169, no parágrafo 3º e 4º, que diz que a primeiro passo, quando extrapola o índice, é cortar os cargos comissionados, para que volte à normalidade. E, se não conseguir baixar, cortando os cargos comissionados, aí sim cortam-se as horas extras dos funcionários. Aqui foi o contrário. Nós vimos, como bem falou o vereador Batista, outros municípios já começaram a mandar os cargos comissionados embora. Aqui não. Cortou o direito, mais uma vez, do servidor público. Não é contra cargo comissionado, porque, como o senhor mesmo disse, vereador Batista, sempre teve, desde que seja para o funcionamento do município, e não para pendurar, ou ser um cabide de emprego, como muitos estão sendo. Nós estamos vendo departamentos, tendo que abraçar outros departamentos, cobrir serviço de outros departamentos, porque aqueles cargos que estão ali nomeados, não estão fazendo o serviço deles. Isso quer dizer que está sobrando. Está sobrando gente. Se tem departamento que está sobrecarregando, é porque o outro não está fazendo. E se não está fazendo, meu amigo, seja educado, pega o teu boné, vai para a tua casa descansar. Não ocupa a vaga de quem precisa trabalhar. Nós aqui falamos tantas vezes, durante a discussão desse organograma, mas foi falado até que, se não desse, voltaria o contrário. E agora, nobres vereadores, nós estamos vendo que o índice extrapolou, nós não estamos podendo contratar médicos, enfermeiros. Os médicos, conversei com o canhoto, aqui aquele dia na reunião, porque o índice está estourado. professores, domingo, na festa, fui parada por uma mãe, porque o filho dela está sem professor, sendo coberto por estagiário em sala de novo, e pela coordenadora, revezando. Então, voltamos à discussão, que foi aqui falado, se não der certo, vamos rever. está na hora, nobres colegas, de nós revermos a questão. Acredito que muitos aqui, que votaram a favor, acreditou, como bem diz o vereador, que isso não iria acontecer, mas aconteceu. E algo tem que ser feito. E que não seja, mais uma vez, prejudicado o funcionário público. porque toda vez está acontecendo, a corda arrebentando para o lado mais fraco, que é o funcionalismo público. Nós vimos aqui, no dia do organograma, cargos comissionados, enquanto nós votamos contra, rindo, como agora. Rindo da nossa cara. E agora? você vai rir quando o prefeito te dá as contas? Eu gostaria de deixar aqui essa reflexão para os nobres colegas, para que nós possamos estar, não contra, vereador, o cargo comissionado, mas a favor do povo que precisa do serviço público, e que não pode ficar prejudicado por conta de cargos comissionados que estão em uma demanda muito grande. Gostaria também de estar falando sobre minha indicação. Peço já um minuto. Pedir que o portal transparência, junto com os colegas mencionados já, seja mais fácil para manusear, para navegar. Hoje, nós não conseguimos entrar com facilidade. Se nós, nós que estamos dia a dia mexendo com o portal transparência, não conseguimos navegar, temos que fazer um curso para mexer nele. Imagina os coitadinhos que estão lá em casa, tenta procurar e não consegue encontrar. Lei, salários. Então, eu sugiro aqui na minha indicação que tenha um portal transparência que seja mexido, que seja mais fácil para manusear, não só para nós vereadores, que muitos podem dizer, nossa, não consegue navegar, mas nós temos que pensar no bem comum. Então, seria isso, volto nas minhas explicações pessoais. Muito obrigada.